Olá, saudações, estou aqui na China, em Hanzhou, concluindo aqui um seminário de 21 dias, falando especificamente sobre a cadeia produtiva do bambu, desde a parte de plantio, manejo, alimentação e também a parte de produtos em geral, para construção civil, revestimentos, pisos, construção. Foi um curso muito intenso, uma experiência fantástica e eu queria agradecer principalmente a Associação Paulista de Bambu, em nome do Moisés, que viabilizou essa vinda para mim aqui, ao professor Rogério e à Associação Goiás de Bambu, que tem feito muito em prol do bambu no Brasil. Eu queria agradecer à Universidade Católica de Brasília, onde eu leciono lá, sou professor, e possibilitou essa minha vinda aqui. Agradecer muito, é um lugar que eu amo trabalhar, aos meus alunos também. Queria agradecer a todas as pessoas que viabilizaram essa minha vinda aqui, e principalmente a China Bambu Research Center, que é um órgão aqui que pesquisa a área de bambu. Então é isso, galera, foi uma experiência muito incrível, muito bacana, não só em relação ao bambu, principalmente em relação à cultura chinesa. Quando eu digo a cultura, eu falo desde a cultura realmente, cultura ancestral, milenar, como também essa cultura do desenvolvimento, do trabalho, tudo que está acontecendo aqui. Hangzhou é uma cidade maravilhosa, onde se tem uma qualidade de vida muito grande, embora tenha 10 milhões de pessoas. A China hoje tem mais de um bilhão e meio de pessoas, e equacionar qualidade de vida para essa turma é complicado. E aí 1 E aí 1 Hoje, muito importante,Rh we will award everybody's that we needetzen fini RI E aí Estamos aqui finalizando Na cerimônia de encerramento Aqui do seminário Raivalu, Bambu Na China Aqui em Hanzu, na China É muito legal, foi realmente maravilhoso 21 dias aqui de palestras E das técnicas Sensacional Aprendi mais ainda Sobre o Bambu Principalmente sobre a cultura da China Realmente A gente tem muito o que aprender com os chineses Eles são foda mesmo São pessoas Livres É um povo que está Realmente fazendo o dever de casa Fazendo a coisa certa Buscando a sustentabilidade Buscando o desenvolvimento social Buscando a qualidade de vida das pessoas Realmente Foi realmente incrível Uma realidade aqui Levar para a minha vida inteira E vários amigos aqui Que a gente fez no mundo inteiro De 10 países Mianmar Laos Cuba Paquistão Índia Também o pessoal do Laos Muito legal E do Peru também Galera do Peru Realmente foi sensacional Fica aqui então Registro Vou publicar vários vídeos No canal No meu canal Sobre as experiências Que eu passei por aqui Quem quiser depois Acessa lá É bioestrutura Canal bioestrutura Beleza Um beijo para todos aí E fica aí essa mensagem Sobre Temos muito realmente O que aprender Com a China Nosso país é maravilhoso Nosso país é incrível Temos muito que melhorar Nosso país Temos muito trabalho a fazer Como eles tem aqui também Com certeza Muita gente Muita gente que vive aqui Muita gente para se alimentar Muita gente para trabalhar Mas Aqui realmente É É um exemplo De como desenvolver um país Com igualdade Com respeito Respeito aos mais velhos Respeito aos mais velhos aqui É muito Muito presente Tá É muito Você percebe o respeito Com os mais velhos aqui E é isso galera Agradecer realmente Foi uma experiência maravilhosa Espero voltar aqui em breve Nesse lugar maravilhoso Que é A China Tá Um beijo para todos E até breve Galera toda aí Um monte de bambuzeira Do mundo inteiro Olha que maravilha Ok Everyone Diga 1, 2, 3 Chipsy Cheers במ� são Tio Bem A B B B B É isso aí. Nossa, isso aqui. Sim, é uma porra.